Vem, vai batendo aquela porra daquela pedra lá, cê tá doido. Vem. Ih, se liga na macumba. Ué, que porra é essa? Macumba das brabas. Mentira, se tiver pinga eu pego. Nossa, viado, beberam tudo. Ah, não. Ah, não souberam nem fazer a macumba direito. Toma, moleque, tem um litro de pinga, um charuto. Ah, não. Pera aí, toma aqui. Pega essa porra aí. Toma, que eu vou pegar. Larga a macumba quieto, doido. Que doido. Vou deixar, olha, um charutão. Charuto? Ei, macumbinha de encruziado, hein? Nem sabe fazer, eu quis dizer que nem encruziado direito de macumba. Não é, porque não é cruziado. Não, é fechado. Vamos embora, vai, vai, esplendo. Ai, caralho. Pão no cu de quem foi macumba, não pegou a pinga. Cadê eu saber, ganhou um charuto ainda. Ó, não retorvisou, mostra a pinga, não retorvisou. Aí, vamos embora. E taca a pinga da macumba. Pão no cu. Se fudeu, a macumba vai dar errado. Macumba vai dar errado, agora tomou no cu. A pinga é nossa. A pinga é nossa. Vai fumar charuto, né? Vai fumar charuto, não sei. É louco, maluco. Eu falei pra você que essa linha é louca.